É, salve, salve galera! Olha o povo, olha o povo ali, olha lá! Chegando aqui no Expresso Nordeste com nova pintura. Aí, olha! Jogou pra cá, pra fazer pose pro pessoal. Jogou pra cá. Ficou morrado! Boa tarde, menino. Por favor, menino. Dá uma ideia do seu pai. Mandou um flexão, hein? Aê, aê, aê! Pelo amor de Deus, cara! Olha, dá pra levar um pouco em cima, velho! Aê, a nova pintura aqui tá com bonita, hein? Aê, a nova pintura aqui tá com bonita, hein? Enfim, deixa eu aproveitar que tem ninguém aqui, bem na frente dele, né? Já já apareceu alguém aqui pra ficar na frente. Deixa eu dar uma volta por trás aqui. O pessoal tá tudo tirando forte na frente ali. É, ficou bonitão, hein? Já era bonito o outro lá, né? Nossa, aqui tudo pretão assim, hein? Interessante, hein? Um, dois, três. Se a gente não quer ver. É, foi o outro lá. Um, dois dias, pra lançar umaanganha. Um, dois, três, três. Eu acho que é que é muito bom. Aí você vai ficar, assim, né? Um. O que é que você está fazendo? Um, dois, três, três, três... Um, dois, três, três... É, um 360 aqui, espero que tenham gostado. Lindão mesmo, volvão aí. Lembra o motor aqui do Fast Nordeste, do Volgão aí. Nordeste, poltronas leito, cortinas individuais, internet, carregador, streaming de áudio e vídeo. E aí, o que você vai fazer? É, pessoal aqui gostou É uma novidade, ó Fazendo fila aqui pra entrar pra conhecer Vamos colocar até aqui O Facebook Colocaram também aqui O Instagram da empresa Interessante Interessante Tem um escuro aqui, mas vamos tentar, né? Vamos lá, né? Vamos ver se é o padrão lá Que eu já viajei também Tô achando que é, né? É, sobra um pouco de espaço Em relação ao que eu viajei Era todo semi-leito, né? Semi-leito em cima, apesar que embaixo é Poltrona padrão leito, né? Aí o que eu achei de diferença aqui É essa parte da poltrona aqui, ó É diferente mesmo É diferente mesmo Tá querendo competir legal com a maracompola, né? É o ar condicionado pra quente Tá quente Não, mas é rápido Bom, tem água, mas o filtro tá sem água Quer dizer, tem bebedouro Mas não tem água, né? Aqui embaixo Quarenta e sete lugares Não, não tinha, né? Quarenta e sete no total Tem Que coisa ali Nossa, olha ali Ai, pedi pra fazer barbacena É, tô achando que a comparação aqui é o mesmo que eu viajei, né? Que sobra pouco espaço ali pra perna, né? Mas em comparação até que tem um pouquinho de centímetro a mais, né? Vamos ver se eu mostro um vídeo aqui Que eu fiz Comparando aqui, beleza? Essa parte da poltrona aqui é realmente diferente Vocês vão ver no outro vídeo lá Beleza? Banho da Comil, padrão Não, é Comilzão aqui Tá pegando fogo, hein? Acontece nada desligado aqui Tá fervendo, mas Vamos gravar, né? Bom, até que tem um espaço bem confortável aqui na frente, claro, né? Como sempre, né? Leito total Com manjeria leito total Umas coxinhas individuais, né? Umas coxinhas individuais, né? Bebedouro Numeração 35 aqui em cima Claro que não é ter, né? Porque é evento Não é isso, mas bem interessante, ó Uma configuração bem diferente Achei interessante essa parte da encosto de cabeça aqui Tá quente Então é isso Show de bola Tirando calor aqui, né? É, vamos 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 É Uma viagem pra ir pra ir feia Ação A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL